Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer pediu celeridade nas investigações de corrupção. Em documento enviado à Procuradoria-Geral da República, o presidente disse que a demora dificulta a recuperação econômica. Ontem, em São Paulo, Temer e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, receberam o Prêmio Líderes do Brasil 2016. Eles destacaram também a importância das medidas para a retomada do crescimento. A cerimônia aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual paulista. O Prêmio Líderes do Brasil está na sexta edição e a ideia é reconhecer o talento, competência e comprometimento dos líderes do país, nos setores público e privado. No total, são 48 indicados pelo júri oficial do evento. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, recebeu o Prêmio de Destaque do Setor Público e afirmou que a população deseja um Estado mais eficiente e que ofereça condições de crescimento. Cada vez mais o Brasil rejeita o fracasso e, como tal, demanda dos seus governantes que estabeleçam e que criam condições para que o Brasil possa crescer. Demanda um Estado que preste bom serviço, eficiente, nas áreas fundamentais, a educação, a saúde, a segurança e outras áreas fundamentais, mas também e fundamentalmente um Estado que controle as suas contas, um Estado que seja capaz de se organizar, um Estado que seja capaz de propiciar um ambiente econômico que possibilite a todos crescer e prosperar. O presidente Michel Temer recebeu o Prêmio Líder do Brasil e destacou que é preciso coragem para tomar as medidas de que o país precisa, com destaque para a PEC, que limita o crescimento dos gastos públicos e também a reforma da Previdência. Nós propusemos aquilo que é fundamental para o país, que é uma reforma da Previdência Social. Nós não estamos pensando em nós, nós estamos pensando naqueles que virão. Nós precisamos reformar a Previdência hoje para garantir a Previdência amanhã. O presidente ressaltou ainda que as investigações da Operação Lava Jato devem ser concluídas para não paralisarem o país. Se houver delitos, malfeitos, que venham todo à luz de uma única vez, porque o Brasil precisa resolver isso imediatamente. Não pode aquietar-se em face daquilo que é mal produzido, mas também não pode, como aqui foi dito, paralisar. Ainda ontem, em outro evento em São Paulo, o ministro da Fazenda falou sobre as medidas que serão lançadas para aumentar a produtividade e estimular o crescimento do país. De acordo com ele, o anúncio deve ser feito após a aprovação, em segundo turno, da proposta de emenda à Constituição que limita o crescimento dos gastos públicos. O foco principal é o aumento da produtividade em todas as áreas. Pois é. Do funcionamento, desde o registro da empresa, desde mudanças estatutárias, desde a questão de pagamento de impostos, racionalização, mudanças, visando tornar todo esse processo mais ágil, mais fácil e mais seguro. E o Senado deve concluir hoje a votação da PEC de teto de gastos. Vamos ao vivo ao Palácio Planalto. A repórter Mara Knop está lá e tem as informações para a gente. Oi, Mara. Oi, Leandro. É isso mesmo. Olha, a sessão está marcada para começar agora, às 10 horas da manhã, onde os senadores devem concluir a votação da PEC do teto dos gastos. A proposta de emenda à Constituição limita o aumento dos gastos públicos pelos próximos 20 anos. Antes da votação no Senado, a PEC já havia sido aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados. Por ser uma proposta que altera a Constituição, a PEC do teto também precisa ser aprovada em dois turnos pelo Senado Federal. Em primeiro turno, no Senado Federal, o texto foi aprovado no dia 29 de novembro. Caso seja aprovada agora, em segundo turno, deverá ser promulgada depois de amanhã, quinta-feira. Bom, e aqui no Palácio do Planalto, agora pela manhã, o presidente Michel Temer recebe nesta terça-feira o presidente da Mercedes-Benz do Brasil. Depois, ele se reúne com lideranças do setor de biocombustíveis. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, também vai participar dessa reunião. E à tarde, Michel Temer participa do lançamento do programa de renovação de frota de ônibus do Sistema de Transporte Público do Brasil. O Refrota 17, que é um programa que utiliza recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E tem a meta de financiar aí 10 mil ônibus com pró-transporte. Leandro. Obrigado, Mara, pelas suas informações. E olha, nas duas primeiras semanas de dezembro, a balança comercial brasileira alcança o superávit de mais de 44 bilhões de dólares. O resultado foi divulgado pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. No acumulado do ano, as exportações somam mais de 174 bilhões de dólares e as importações quase 130 bilhões. E a conta de luz não deve aumentar durante o verão. Na previsão do Operador Nacional do Sistema Elétrico, a tendência é que a bandeira fique verde, ou seja, sem cobranças extras para o consumidor. As simulações que estão sendo feitas não sinalizam mudança até abril. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pela NBR. Acompanhe as novidades também pela NBR. Acompanhe as novidades também pela NBR.